O pôr, ficou ótimo, a gente tem bateu verde, o pôr de frente é um top Já super lindo o pôr, é que a gente narcar aí, viu? Subiram a avenida, tá caindo? Então vocês viram o pôr, tá caindo por cima Tem visual, o veículo é muito rápido, chega liberado Dois tiros, um pique não, entendo, não é? A esquerda. Quarta-feira 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 Até Vila Paralista Tem o peletão do Capitivo na Europa Vila Mariana Peletão do Capitivo na Europa Ferreira Desenvolvindo A população juntas Que o que fazer o beco da rodovia Beco da rodovia Se não pegar o meu museu Não caiu Não caiu Desceu, vai possivelmente pegar o ponto do lixeiro. Vai cair em frente ao meio do lado do prazo, dentro da condicional. Não tem, pelo antigo meio, o metel, o meu metel. Um tribegos, um tribegos no Vanilla, no sentido Vanilla, vai sair no Vanilla. Praça da Serra. Praça da Serra, o Letão. Paraty, 2 milímetros, praça da Sé ainda, Paraty amarela, barra fuda, já tem praça, vai sair entre becos da Vila Suzana, no quarto GB, vai sair entre becos da Vila Suzana, no quarto GB, vai cair principal do Paraisópolis, veja se mantém entre becos, quando ele pegar aquele bequinho ali, vocês abrem a câmera pra cima, tá? Ah, beleza, mantém, tá na Arecanduba, vai cair no hospital São Luís novamente, na Higienópolis, porque ele vai passar no meio dos carros e eu não passo, aí você vê se ele vai passar ou se ele vai reto, Passando pelo Paraty, novamente com o Jornópolis, tá no Megamount, tá descendo no São Damaro, vai pegar a Rua da Paz, e aí, o Jornal detrou a Rua da Paz, vai cair atrás dos esgostos na Rua da Paz, vai cair na Pedro Buen, Ótimo, mas pela Pedro Buen, desceu no esgoto, Tocomla, desceu no esgoto, excelente 체co doальdo, Opa, excelente 체co. Valeu, boa. Excelente 체co novamente. E aí, maluco, bora, Joe? Bora, 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 bora! Bora! Descer com essa bomba aí. E acompanhamento aí pela João Alfredo, acompanhamento no seguinte sentido, eu vi o Suzane aí. Os caras não dá fuga não, Guilherme. Os caras do Baip é bom também, eu acho que é o Conchal que tá aí no P1 também. Os caras não conseguem acompanhamento pela Palatira Amarela, cruzar a Avenida Ingenova. Oi? Tá com a roupinha? Tô, tô. É, eu pedi pro Israel aí, mano, pra tirar o bagulho. Ah, é Paulista, é Paulista. Segue pela Avenida Ingenova, os carros estão roletando entre becos. Aí vai sair na Avenida Suzane exatamente. Esquerda e direita, 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 direita aqui, ó. Eu vi, eu vi. Olha essas grades do Jun aí, velho. Pode ir, vai, 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 quebra, quebra. Boa, boa. Saiu aqui, tá na Higienópolis. Aquele ali, ele tenta fechar ela pra você, mas se você for de uma vez, você refira dela. É, a ela, quebra? Quebra. Rua da Passa. Rua da Passa, vai cair no posto da Rua da Passa. Vai ter que ir muito rápido, senão a gente entra. Quebrou esquerdo no sentido estádio. QPA, QPA, Roletão de Santa Mar, vai cair no lixeiro, na frente do lixeiro, na Avenida do Estádio. Vai no sentido perro velho, possivelmente vai adentrar o perro velho. QPA. Por trás do perro velho, sentindo marino. Entre B, entre B e o perro velho. Morreram, Bilão. Desembarque, desembarque, desembarque. Ó, tem as equipes que eu vi também. QPA na rede. O que é isso aí? É o que acontece, é o que acontece. Chamei o Paranártico e vamos ver se vão vir. Rapaz, eles estão fortinhos. Esse aqui está com 99 mil de QSJ. Boa. Já vai recolhendo aí. O carro já era, né? Os senhores são na primária? Preciso de apoio aí, sem novidade. Sem novidade. Muito obrigado pelo apoio, senhores. Não, quero ver o que o senhor diz aí. Eu acho que não vão precisar de apoio só para levar no Necrotério. Já deu mil lá ao SAMU, já nem aceitou. Já deu rejeitado. Sério? É, só levar e deixar lá no hospital, não. Apoio ele aqui. A gente já... Já pegou lá essas coisas deles? Peguei, peguei, peguei. Retirei tudo. Aham. Positivo. Vamos levar lá para a gente, a gente vai junto com os senhores até o hospital. Vamos lá, vamos lá. Dá para levar um aqui, ó. Ah, dá para levar? Eu vou levando... Na verdade, eu levo um no colo. Isso aqui, mano. Se quiser, pode não. É. Eu já meti um aqui, ó. Só dá para levar um. É, só dá para levar um. O carro dele está... Harmonizado. Deixa eu botar lá. O carro já era. Vou botar lá, então, na veta. Vou botar lá, então, na veta. Vou botar a rede. Vai com o móvel. Eu vou botar aqui na veta. 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 Levei um susto do carai, mano. Eu estava na cola dele. Bora. Só que eu acho que a Paraty ali, ela passa e o gol não passa ali nesse beco aí. Com rede enche. Bora lá. Com acompanhamento. É uma XC exemplo da veta frigideira que eu farei ali, mano. Eu acho que nem a Paraty passa aí. Eu acho que nem a Paraty passa aí. Provavel é o último Graf01 da rede.